A CIDADE NO BRASIL 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 RAGI Simpson A steady cu KTO A CIDADE NO BRASIL Cadê o Carlinho? Carlinho, eu tava era longe. O Carlinho deixou só o homem sozinho. Carlinho, tu deixou o homem sozinho. O Carlinho correu, deixou o homem só. O Carlinho deixou o homem sozinho. Pra baixo, meu Deus, mordidão. Mas é o jeito que tem, pra poder fazer o muro. Caiu tudo. Aqui eu... Opa! Aqui eu tô arrumando essa árvore. Vou aproveitar tudo dessa árvore. Aproveitar os tronquinhos. Aproveitar os pedaços pra fazer os troncos de mesa. Tronquinhos pra fazer uns assentos. Uma decoraçãozinha no meu quintal. Aqui será meu futuro quintal. Há uma areazinha de lazer pra minhas netas, minhas sobrinhas, minha família aproveitar. Nas férias, nos dias de lazer, nos dias de folga. Pra gente aproveitar tudo. Pra gente aproveitar tudo. Do que dê pra fazer um tronco de mesa. Do que dê pra fazer um tronco de mesa. Você acha que dá? Uma mesinha baixa. Mesinha baixa. Não, vamos botar uma mesinha mais alta. Uma mesinha comum. É uns 80 centímetros, né? É uns 80 centímetros. Esse aqui ficou. Esse aí ficou, né? Porque quanto mais eu aproveitar a mesa pra fazer os troncos das mesinhas. Mas qualquer coisa que se você fizer um pilavinho de cimento embaixo. É mesmo, né? É verdade. Pode dar uma basezinha aqui. Hoje eu coloco ele só em cima. Tô entendendo a basezinha. Tô entendendo. Certo, tá bom. Aí esse outro ainda dá pra aproveitar também, né, Almino? Vai roxar aqui. É 80 centímetros, né? Pra mesa. 60. Pronto, tá ótimo. Qualquer coisa a gente faz uma basezinha de cimento. É, exatamente. Ótimo. Ótimo. Tá bom demais. Certo. Tá bom. Alvino, mas eu quero deixar algum... É, aproveita tudo. Só que esses aqui, que vai ficar mais fino, eu vou plantar no pé uma trepadeira. Sabe o que é trepadeira? Aquelas plantas que sobem assim nas... Pois é. Eu já tenho ali uma coroa de criste pra botar nesse... Pra ela enroscar nesse galhozinho aqui, desse pedaço aqui. Eu quero que você deixe esse aqui o maior que você puder, viu? Depois pode ir tirando. Um Arbeits ponytail. Um... Há... E aí? meu pé de açaí aqui um tanque que eu chamo de piscina mas aqui é tudo arrumadinho tem o senhor que vem, arruma, limpa tudo limpinho põe os produtos certos então, que Deus abençoe a todos